O secretário de Relações do Trabalho, Carlos Cavalcante Lacerda, foi exonerado do cargo no Ministério do Trabalho. Ele havia emitido uma nota técnica a favor da contribuição sindical. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. Categorias realizaram assembleia e, para fazer isso, com que o desconto sindical fosse mantido. Sobre o desconto da contribuição sindical, nós vamos conversar com os advogados trabalhistas Décio Scarvalhoni e Jaqueline Varela. Sejam bem-vindos ao programa e a gente vai tentar entender. Hoje o papo está no STF, mas a gente também vai falar da Justiça do Trabalho e vamos tentar entender. Por exemplo, a gente tem, de fato, um ruído de comunicação no Ministério do Trabalho, junto ao governo federal. E essas decisões judiciais podem, sobre o imposto sindical, podem ser conflitantes a partir de agora. E a gente pode ter até mesmo uma enxurrada de processos a respeito. Começo com a doutora e depois doutora. Na minha opinião, essa norma técnica, de certa forma, foi um pouco infeliz, porque ultrapassou, o Ministério do Trabalho ultrapassou as competências, porque não se dá opinião sobre a interpretação da lei através de norma técnica. Mas eu acredito que isso não vai interferir nas decisões da Justiça do Trabalho. Tanto é que o TST, que é o nosso órgão máximo da Justiça do Trabalho, decidiu na semana passada suspendendo uma decisão de um juiz de primeiro grau que tinha determinado a cobrança da assistência independente da autorização individual dos empregados. E essa decisão de primeiro grau, então, foi suspensa pelo ministro do TST. Então, eu acredito que essa norma técnica vai ficar um pouco mitigada a sua publicação. Sim. Doutor Décio, lembrando, você de casa pode participar da nossa conversa pelo 99588-2374. Dentro da sua categoria, você pode também nos dizer, houve assembleia, você foi convocado para essa assembleia, você teve que se manifestar, assinar algum documento, por exemplo, pedindo para contribuir ou não. E aqui, passo então a palavra para o doutor Décio Escarvalho. Obrigado, Bives. Boa noite, boa noite, doutora Jaqueline e todos os nossos espectadores, telespectadores. A questão, ela, exatamente como referiu a doutora Jaqueline, a lei deve ser cumprida, ok? Houve um processo de alteração da CLT, a tal da Reforma Trabalhista, Lei 13.467, barra 2017, e essa lei realmente estabeleceu o fim da compulsoriedade, da obrigatoriedade da contribuição sindical, vulgarmente também conhecida como imposto sindical, para que as pessoas façam a distinção. E temos outras modalidades, que é a mensalidade, quem é associado, a contribuição confederativa, a assistencial, quer dizer, se confunde com a confederativa. Essas todas só pagam realmente quem quer pagar. Agora, o imposto ou contribuição sindical, até a Reforma Trabalhista, era, como o nome diz, imposto. Contribuição ou imposto é algo que nos é dado como obrigatório, sem saída. E com essa alteração, passou a não ser exigido. Agora, na verdade, o sistema mudou antes, não tinha como fazer oposição, e quem quisesse poderia tentar fazê-lo. Hoje, se a pessoa não demonstrar a sua vontade, não tem o desconto. E aí surge toda essa discussão. Existe, como a doutora Jaqueline disse, bem referiu, uma guerra judicial que já está sendo travada. Por exemplo, estávamos assistindo o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, e o Supremo Tribunal Federal tem uma pletora, já uma quantidade imensa, de ações diretas de constitucionalidade, quanto à Lei 13.467, a Reforma Trabalhista, especificamente a outras discussões, mas quanto à contribuição sindical. E até agora, não há nenhuma decisão, e o ministro Fachin, se eu estiver enganado, doutora, me corrija. Não, não, é o Fachin. É o Fachin. Ele recebeu, e ele adotou o chamado rito abreviado, para que vá a plenário e, por exemplo, ele deu uma liminar numa ação direta de constitucionalidade, o outro ministro diga aquilo, então ele resolveu concentrar. O problema é que até então, por exemplo, esse março já passou. Sim. Quando seria, talvez, interessante definir suspende a lei, não suspende a lei, porque aí surge esse tipo de conflito referido pela doutora Jaqueline. Na primeira instância, pipocaram algumas decisões, no Brasil, no Rio de Janeiro, acho que é o que mais chamou a atenção, e agora, por exemplo, o TST cancelou a medida liminar, suspendeu a medida liminar, que autorizava o sindicato a cobrar de todos os filiados à categoria, de todos os pertencentes à categoria. Essa é a situação de momento, ou seja, a lei tem que ser cumprida. Eu discordo dessa alteração. Sim. É a minha posição, tu bem sabes, e o pessoal que nos assiste, ao contrário, talvez, da doutora Jaqueline, que talvez ache interessante que as pessoas queiram ou não contribuir. Eu entendo que é a necessidade, e que essa medida vem dentro de uma ideia de enfraquecimento do movimento sindical. E, curiosamente, nós temos uma ação direta de constitucionalidade, não só das confederações de trabalhadores. Temos já, pelo menos uma, da Confederação Nacional do Turismo, ou seja, patronal, também discutindo no Supremo e pedindo a declaração de inconstitucionalidade dessa reforma trabalhista no que tange a contribuição sindical. Sim. Por quê? Porque chegaram à mesma conclusão, ambos, seja o patronal ou o empregado, de que sem o aporte dos valores referentes à contribuição sindical, não há como tratar das relações entre patrões e empregados, em convenções, acordos coletivos, etc. Então, a classe personal também reclama da mesma inconstitucionalidade que os trabalhadores. Pois não, doutor? Vou garantir a doutora aqui também, já que aqui a gente tem um debate, é bom a gente deixar claro. A gente tem dois especialistas que, num primeiro momento, vão falar tecnicamente, mas também vão expor a sua opinião. O Décio já fez isso e agora a doutora Jaqueline. Mas só complementando o que o senhor bem esclareceu, hoje são 19 ações de inconstitucionalidade. E é uma pena que a gente não possa discutir a fundo isso que o senhor está propondo. Será que nós estamos quebrando as pernas dos sindicatos na sua atuação? Nos parece até, em algum momento, paradoxal que uma reforma que diga que as normas coletivas valem mais do que a lei, ao mesmo tempo, de certa forma, enfraqueçam os sindicatos, cortando essas contribuições. Mas, nesse momento, o que vão se discutir nessas ações de inconstitucionalidade, nessas adins, são justamente questões técnicas. Poderia ou não a lei tratar dessa matéria? Enfim, nós não estamos discutindo o que até não é tão positivo, porque talvez o debate fosse mais construtivo se ele discutisse isso que o senhor está propondo. Apesar de que eu, particularmente, acho que os sindicatos, por longo tempo, ficaram numa zona de conforto e talvez agora seja o momento de angariar trabalhadores através de uma atividade meritória, de uma eficiência. A gente até tem um... É, que aí entra um choque, os entendimentos até, talvez, ideológicos. A natureza dessa discussão, ela me parece que é bastante ideológica. Sim. Porque nós temos essa questão da zona de conforto. E é evidente que cada um de nós aqui conhece a história de algum sindicato ou sindicalista onde as pessoas do chão da fábrica passaram a ter um status de classe média, classe média alta, classe alta. Às vezes, até se questiona a rotatividade desses cargos dentro do sindicato. Praticamente, não existe. Exatamente. Se alteram os mesmos internações. Então, são criados até feudos. Exatamente. Não há renovação de liderança, não há oportunidade a todos. E chama atenção, eu sempre digo isso aqui para ti e digo para o pessoal em debates e palestras, que me chama atenção a taxa baixíssima de adesão aos sindicatos hoje em dia, sob o modo de associação dos jovens. O jovem repudia o sindicato hoje em dia. Ele enxerga o sindicato como algo nocivo aos interesses dele, não pelo contrário, né? Ou seja, alguém que está batalhando pelos seus interesses de modo coletivo. E o viés que eu traria também, doutora, dentro de um outro fundo de debate, é que é paradoxal onde a negociação, o negociado está acima do legislado, busque enfraquecer o sindicato, mas ao mesmo tempo isso prima, ao meu entendimento, pela lógica do individual sobre o coletivo. Ou seja, cada um vai dizer se quer ou não quer. Isso enfraquece a natureza do coletivo. Claro, é a contradição da sua posição. Agora, eu gostaria de também entender a posição da doutora. Eu acho que... Essa seria a segunda pergunta. Os críticos dizem que isso vai enfraquecer o sindicato. Hoje, o Décio já aponta uma transformação, de repente, cultural, onde o coletivo, a classe fica de lado e cada um vai batalhar pelo seu interesse. Como é que a gente pode interpretar? Eu acho que os sindicatos terão uma longa caminhada pela frente, porque, bem como o senhor disse, os jovens estão, não só os jovens, mas os trabalhadores e toda a população muito atentas a esses movimentos e as informações em relação ao sindicato. Hoje, nós temos mais de 16 mil sindicatos credenciados junto ao Ministério do Trabalho. As verbas arrecadadas ultrapassam a casa de bilhão. E toda essa estrutura é gigantesca. São mais de 200 mil cargos de funcionários que foram retirados dos seus cargos dentro das suas empresas e estão trabalhando em prol dos cedidos, em prol dos sindicatos. Então, é uma estrutura gigantesca que precisa dizer a que veio, precisa mostrar resultados. E a gente até tem casos muito bacanas de sindicatos. Agora, tem uma cidade próxima à Curitiba, o Sindicato dos Metalúrgicos, se não me engano, Campo Bom, que fez uma assembleia e teve 78% de adesão voluntária dos empregados de que queriam fazer a contribuição sindical. Então, se mostra aí um sindicato provavelmente atuante, que traz benefícios, né? Enfim, então, acho que esse longo caminhar vai ter que ser de muitos sindicatos. Bom, agora vamos para a discussão em dois planos, né? O procedimento. Por exemplo, posso citar aqui o exemplo do sindicato, aqui pertenço, que é o Sindicato dos Radialistas, e foi por convenção, houve uma assembleia, desculpe, uma assembleia, e se determinou um prazo X para se entregar uma declaração não de apoio ou de contribuição, o desejo da contribuição sindical, mas sim a vontade de não contribuir. Você deveria fazer uma declaração. A oposição. Exatamente, uma oposição à contribuição sindical. E aí, o funcionário, né, pós-assembleia, aquele funcionário, aquele colega, não pagaria contribuição sindical referente a um dia de trabalho no ano. Exato. Tá? Aí, vou pegar esse exemplo. Se um filiado a esse sindicato passou esse período que foi dado a ele, né, ou não recebeu informação, ou se perdeu, esqueceu, e não foi lá fazer essa declaração. O que ele pode fazer, se ele se sentir lesado, quiser se apoiar na lei e não contribuir, o que ele deve fazer? Ele deve entrar na justiça individualmente, procurar a justiça do trabalho, ou que tipo de justiça ele vai procurar nessa primeira instância, o que ele deve fazer. Aí, depois, a gente passa para a discussão de como se vai resolver isso. Se vai ser a justiça do trabalho mesmo que vai definir, ou se vamos para a STF, mais uma vez, para discutir a questão. Mas, primeiro, o trabalhador, o que ele deve fazer se ele se sentir injustiçado? É que, na verdade, a gente tem que cuidar que é uma questão técnica. A nova reforma trouxe sete artigos que têm um ponto em comum, que diz expressamente que eu só posso fazer o desconto se houver uma autorização individual expressa de cada funcionário. Então, a regra seria a inércia. Eu não tenho que fazer nenhum movimento e dizer que eu não quero a contribuição, porque a lei já me garante isso. Mas aí você recebe o comunicado pelo Estado, pelo Estado, por exemplo. Aí você recebe o comunicado de que houve uma Assembleia Geral Extraordinária e que foi aprovada. Então, fica essa polêmica. Essa Assembleia tem validade e ela suplanta a minha manifestação individual ou não. Nós vamos ter que esperar a manifestação do tribunal, mas, embora o TST já tenha dito que não pode fazer essa cobrança automaticamente, porque isso fere um dos artigos e o ministro me parece até já acabou entrando no mérito ao suspender essa decisão de primeiro grau. Ele já acabou entrando no mérito dizendo, olha, não pode fazer essa cobrança automática mesmo havendo Assembleia em que a maioria decidiu que podia, porque a autorização tem que ser individual. E como é que fica a empresa nesse caso aí com as produtores? Pois é, isso que eu ia dizer... Porque é ela que desconta, é ela que efetua esse desconto. Entre o Mário Rochedo, porque é ela quem tem que efetuar o desconto. A empresa? Claro, é a empresa. É a empresa que desconta e repassa. Então, cria-se uma saia justa para o empregador, para a empresa, para a classe patronal, porque ela vai agir como? A lei, como eu disse, gostando ou não gostando, ela existe. E ela diz o seguinte, quem não disser que quer desconto, não vai ser descontado. Então, a empresa vai dizer, olha, eu não posso agir de tal ou qual maneira. Vamos pegar a Confederação Nacional do Turismo, entidade patronal que entrou com a ação direta de constitucionalidade. Ela não pode dizer para as federações, sindicatos, olha, vocês descontem de todo mundo pelo bem e pelo mal. Não pode dizer isso. Vai estar agindo contra a lei. Tanto que ela fez o quê? Trouxe uma ação direta de constitucionalidade, que é o local correto, é onde? Supremo, Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Ainda que esteja ocupado com muitos outros casos atualmente e não tem dado muita atenção a outros casos interessantes onde realmente está se discutindo a constitucionalidade ou não de medidas, de leis, medida provisória, etc. Esse é o nosso problema atual. O Supremo passa o tempo inteiro julgando outras questões e aí não aprecia as devidas. O problema é que os sindicatos estão realmente mandando essas cartas e gerando essa dúvida, induzindo as empresas em erro. Inclusive, eu posso testemunhar, a própria empresa repassa a informação do sindicato e fica difícil da gente entender. E parece que a gente tem uma obrigação de se manifestar. Ela, pelo menos, cumpre a função de informar. Esse detalhe, Bives, é que eu individualmente vou buscar na Justiça a volta disso. Sim, essa é a minha dúvida. Representa um dia do meu trabalho, o que é uma demanda trabalhista. Hoje nós temos a questão de sucumbência na Justiça do Trabalho, que é fruto também dessa reforma, que eu acho um exagero muito forte. Temos a questão das custas, está sendo mais difícil conseguir a assistência judiciária gratuita. Então, o sujeito vai entrar com uma demanda para garantir um dia de trabalho, e quarentemente é um dia de trabalho. É complicado também. Até para o juiz receber daqui a pouco 5, 10, 15, 20 mil ações, onde vai se cobrar algo ínfimo. A questão não é o valor em si, e sim o princípio que você está defendendo ou não. Eu sei disso. Mas é complicado do seu ponto de vista prático. Que maneira vai se colocar isso? E quem define, na opinião de cada um, na posição técnica agora, quem deve definir, dar um ponto final nessa questão? Ou nós já temos, com esse parecer do ministro, um ponto final? Tem chance disso voltar ao STF? Ou a própria Justiça do Trabalho pode dar um ponto final sobre essa dúvida? O que a gente tem hoje é a lei da reforma trabalhista vigorando. O que ela disse? Que as empresas não podem efetuar desconto, com exceção do empregado que autoriza. Esse é o nosso momento. É a regra. Agora, existem 19 ações de inconstitucionalidade, todas elas com o ministro Fachin, do Supremo. E ele é que vai decidir se essa alteração que foi feita pela reforma trabalhista, que tornou o desconto que antes era compulsório em facultativo, é ou não inconstitucional. Inclusive, o ministro do TST, que é o nosso órgão máximo da Justiça do Trabalho, também vai ter que aguardar. Embora ele tenha dito para o juiz de primeiro grau, quando ele suspendeu essa decisão, dizendo, olha, não dá para cobrar enquanto não ficar decidida a questão da inconstitucionalidade. Sim, também tem respeito ao Supremo, ou seja, quem dá a última palavra, a cartada, é o Supremo Tribunal Federal, nesse aspecto. Bom, a gente está chegando ao final da nossa conversa. E aí, deixo o espaço agora para, na análise de vocês, há outros pontos, um outro ponto em especial que esteja dúbio na reforma trabalhista e que vai gerar debate entre as centrais, o judiciário, o próprio patronal e os empregados? Muitos, né, doutor? Muitos. Hoje, cada um destacaria qual ponto, por exemplo, na sua concepção, que é o mais dúbio? Eu acho, junto com essa questão dos honorários que o senhor citou, eu acho que uma questão bastante polêmica e que também vai se discutir a inconstitucionalidade disso é a questão do banco de horas pela autorização individual. Porque a gente tem uma regra na Constituição Federal que diz que a flexibilização da jornada de trabalho se faz mediante negociação coletiva. E, paralelamente a isso, a reforma trabalhista tem um artigo que permite o banco de horas através de um acordo individual entre o empregado e o empregador. Então, certamente vai se discutir a inconstitucionalidade dessa questão. De novo, desmontando a lógica do coletivo. E me parece que a reforma tem muito desse sentido. Olha, vamos enfraquecer e eu e tu vamos discutir entre nós dois aqui. Patrão e empregado. É, exatamente. Sim. E aí tem um cantinho da parede, olha, quem sabe, daí tu vê e tal. Ou seja, eu acho que isso é algo regressivo. Nós estamos regredindo. E ainda que se possa equilibrar um pouco mais a força das centrais sindicais ou exigir, como disse a doutora Jaqueline, que demonstrem por mérito, que merecem o apoio dos associados ou da categoria, devagar. Eu acho que existem etapas de um processo que eu diria até civilizatório. E a gente não pode passar de um extremo ao outro sem experimentar o meio do caminho, que sempre talvez seja mais viável, mais humano, mais justo, né? Bom, vamos para a tela que a gente tem participações. A NECA de Porto Alegre. Seja bem-vindo, a NECA. Boa tarde. A experiência minha também com o meu sindicato, é a do FURGS, né? Que é de ampla satisfação. Paga-se com confiança, porque se não tivermos o sindicato, teria recuperações de valores nos devidos, que jamais teríamos recebido sem interferência dele, do sindicato. Pagamos descontados no contra-cheque por nossa autorização prévia. Essa é a NECA, que tem uma boa relação com o seu sindicato. Olha, terminar com a contribuição é dar força aos patrões que não cumprem a lei e o funcionário não tem onde buscar ajuda. É a opinião do Luiz de Porto Alegre. E o que eu pude entender na nossa conversa é que, como a gente já suspeitava em conversas anteriores, nós vamos ter muitas discussões a respeito da lei trabalhista a partir de agora. Então, para deixar claro a recomendação, se você tiver alguma dúvida, é bom procurar um advogado trabalhista para se informar. Você, empregado, você aí de casa. Claro. É importante isso. Tem alguma dúvida, procure um especialista. Muito importante. E as empresas também, para saber até como proceder quando recebem essas cartas, o que fazer, se precisa ou não fazer alguma manifestação. Acho que isso é importante. Eu estou pensando aqui, doutora. Não sei se a senhora concorda, para você só ver de comigo. Mas nós vamos pegar a lógica do individual cobrar o que é ser um dia, é muito pouco para uma demanda. Agora, a empresa instada pelo sindicato, se eu não fizer, o sindicato vem para cima de mim. Se eu fizer, o empregado vem para cima de mim. Ela pode, quem sabe, arrecadar e fazer uma consignação em juízo. Sim. Estou inventando uma figura agora aqui. Mas, na verdade, eu acho que a empresa também não pode dificultar a arrecadação desse valor. Perfeito. É muito importante que a empresa consulte os seus empregados. Querem, não querem. E os que querem, ela tem que se disponibilizar a recolher. Exatamente. Ela não vai informar. Ela não pode ter uma posição... As empresas vão ter um papel muito importante nessa... Muito. É uma mediação, na verdade. Uma mediação, é. Para não haver o choque. Espero eu para o bem de todos. Até que para que essas normas coletivas surtam o efeito que a reforma trabalhista almejou, há de ter uma boa relação entre as empresas e os sindicatos. Sem ver, Fé. Bom, muito obrigado, doutora Jaqueline. Sempre um prazer recebê-la da mesma forma. Nós que agradecemos. Obrigado, Dias Carvalhoni. Sejam sempre bem-vindos. Obrigado, Dias Carvalhoni.